O acidente ontem por volta das 8 horas da noite chamou a atenção. Uma carreta cegonha, aquelas que transportam veículos, enroscou em fios no cruzamento das avenidas Colombo com Morangueira. E os fios arrebentados que ficaram na via causaram um acidente. Um motociclista que passava pelo local caiu após a moto enroscar nos cabos. O rapaz sofreu várias escoriações pelo corpo e um corte na boca. O SEAC chegou a ser acionado, mas o rapaz recusou o atendimento. O motorista da carreta não parou para prestar socorro à vítima. A Polícia Rodoviária Federal foi ao local para controlar o tráfego, enquanto a Copel realizava a retirada dos cabos. O motociclista conversou com a nossa equipe. Eu só quero ver o responsável, se vai pagar os meus prejuízos sobre isso aqui. Você acha que isso é certo? Um trabalhador, até essas horas, eu trabalho de segunda a segunda, cara. Olha o tamanho da minha cara, olha aí como é que eu estou. Quem que vai pagar meus prejuízos? Olha, coitado da minha moto. Quebrou caixa, quebrou tudo. E aí? Estou tudo ralado. Olha. Como foi ali? Você estava indo fazer a entrega? Eu estava indo fazer a entrega. Aí o fio estava aí. Eu não vi o fio, mas só vi que a carreta tinha passado. Aí agora vai perguntar para as autoridades. As autoridades não sei de nada. Então, aí fica complicado para a gente. Estou no prejuízo aí? Fico no prejuízo, né? Fazer o quê? Meu Deus, gente. Poderia ter acontecido algo até mais grave com esse motociclista. Ele está com a boca toda cortada. A gente fez questão de borrar essa imagem porque a imagem é forte. Ele cortou o lábio, gente. Poderia ter acontecido algo muito pior. Que responsabilidade desse motorista? Se não viu, né? É preciso, claro, ter cuidado. Sabe da altura do veículo que está dirigindo, que está ali na direção? É preciso ter responsabilidade e cuidado ao passar principalmente por dentro da cidade com veículos assim com alturas mais elevadas.